Papo de Rua A gente vai fazer um teste aqui com o Joãozinho. O Joãozinho vai mostrar que com esse visual de pequeno infrator, ele vai tentar pedir dinheiro para as pessoas para comprar cerveja. Vamos ver como as pessoas reagem. E depois ele vai mudar o design dele. E mudando o design a gente vai ver se esse design humilde ganha mais moedas que o design universitário. É isso aí, João. Estou na correria, tio. É, o sinal abriu. Vai ter que correr mesmo. Ô, tio, tem R$3 pra eu tomar uma cerveja, não? Tem, mano. R$3 tomar cerveja? Tomar cerveja, tem R$3. Tem, mano. Também estou querendo tomar. Hoje! Hoje! R$3,00, R$3,00? Hoje! Tá ruim, né, mano? Tem não? Tem não, João? Tem R$3,00 pra eu tomar uma cerveja? Pra tomar uma cerveja? É. Ah, que tá bom, hein, bicho? Rapaz, mas R$1,00 eu tomo só cerveja glacial. Estou tomando uma cerveja de vez em quando. Valeu, meu parceiro. Obrigado, João. Vai lá tomar sua cerveja. Valeu, brigadão. Valeu, João. Ô, João. Ô, João. Como é que foi o resultado aí, Joãozinho? Ah, tio, peguei aqui tudo de R$25,00. Aqui, ó. Quase nada, né? Dá pra comprar uma cerveja? Dá não, tio. Só se for glacial. Agora, então, você mudou seu layout, mudou seu design. Agora você é universitário. Mas tá faltando alguma coisa aí, cara. Tá faltando cerveja. E pra... Não, tá faltando você botar, pintar essa cara, pra ficar bem universitário mesmo. Partiu tomar cerveja. Passei na UFIS. Eu tô precisando de um dinheiro, porque vai rolar a cervejada lá, tem como? Oi, rapaz. Ô, cara, sou calor, sabe como é que é? Valeu, irmão. Brigadão. Valeu. Ô, valeu. Brigadão. Aê, valeu. Sabe como é que é calorado? Valeu. Brigadão. Valeu, brigadão, hein? Valeu. Passei na UFIS. Que bom, hein? Ô, brigadão. Ô, calor sozado. Valeu, brigadão. Valeu, brigadão. Foi impressionante o resultado. Com o mesmo tempo, pedindo dinheiro pra mesma coisa. Joãozinho, você foi à rua como menor infrator. Quanto você conseguiu? 1,25. E na hora que você foi lá, colocou uma roupa melhorzinha de universitário, pintou essa cara com o UFIS escrito errado. Quanto que você ganhou? 12 reais e 20 centavos. Cadê o dinheiro? Mostra aí. Aqui. E agora, o que a gente faz com esse dinheiro? Compra cerveja? Cara, a vontade é muita. Vamos fazer isso não, cara. Vamos tentar ajudar alguém que precise mais desse dinheiro do que a gente pra comprar cerveja. O dono do bar. Não. Vamos procurar uma pessoa legal mesmo. Vamos lá, vamos lá. Dona Denilza, a senhora chegou aqui que horas hoje? 8 horas. 8 horas da manhã. E agora já é quase meio dia. Quanto a senhora vendeu até agora? Nada. A gente tem um presente pra dar pra senhora. Aqui, ó. Obrigada. Então a gente vai fazer isso. Pode ser? Pode ser. Dona Denilza, obrigado e boas vendas pra senhora. É bom espaço, bom espaço.